E aí, mano? E aí, rapaz? E aí, meu camarada? De 22 a 26 de novembro, candidate-se que está aberta as inscrições para o Conselho Gestor dos Públicos. De 22 a 26, inscrição, dia 1º de dezembro, eleições. Faça a sua parte. Pela proteção da fé, pela força da lei. Pela proteção da fé, pela força da lei.